E aí meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo Tá aqui a carabina que o Crezinho pediu para montar para ele, meu filho pediu para montar e eu vou desmontar Eu gosto dessa carabina aqui, ela é leve, compacta, tá parecendo um rifle de combate M4 M4x4, tem três cores, parecendo um fuzil americano, com essa luneta aqui, é muito bonita inclusive Tem uma West Hunter 6x24, gostei, é muito boa Então pessoal, essa aqui foi a arma que ele pediu, ficou muito bacana Era para ser duas cores só, acabou ficando três cores, porque essa cor aqui é diferente dessas outras aqui Mas eu vou mostrar outras facilidades para vocês também, que ela tanto é fácil para você customizar, quanto para descustomizar Ok? Então vamos lá, essa aqui, ela está regulada para alta potência, tá? Mas, ele gosta de atirar com precisão, então vamos aqui fazer uma modificação bem bacana e bem rápida Que ele vai gostar de atirar também Tá aqui ó, coloquei uma válvula reguladora chinesa Aqui a bucha que acompanha também, que é para quem compra a Tiger no kit, tá? Então fica show de bola, só pegar aqui e rosquear Ela fica um pouquinho mais comprida, porque a válvula reguladora é mais comprida, tá? Mas não tem problema não, fica chique aqui, coronha Vou mudar aqui o seguinte também ó, vou retirar aqui ó, solta esse aqui Esse aqui é colocado por pressão Ok, soltou aqui O certo é eu tirar a luneta para explorar aqui, tá bom pessoal? Só para mim ficar mais fácil de trabalhar Tirei a luneta aqui Por enquanto estou usando só uma chave Agora aqui eu preciso utilizar outra chave, tá bom? Ok, não tem jeito, é uma número 4 Agora que faça-se a mágica Vou colocar aqui o pistol grip da caçadora, tá? Primeira coisa, prestar atenção na molinha, tá certinho aqui Vamos colocar aqui primeiro da frente, ok? Ok E pode apertar mesmo, que aí ele vai chegar no ponto Pega a chave Allen, alinha aqui ó, certinho os furos Alinhou o furo aqui, tá alinhadinho Aí colocamos o parafuso Não esquece de segurar com a outra mão aqui A porca cilíndrica, tá? Perto da frente primeiro Pega um alicatezinho Chegou, tá no ponto Agora já estamos com o pistol grip da caçadora aqui ó Show de bola, coronha preta Vamos agora fazer a retirada aqui do supressor Tem bastante rosca mesmo, viu pessoal? Pra ficar bem alinhadinho Retirou esse handguard Agora a gente pode retirar essa telha aqui ó Tiramos a telha areia E vamos colocar a telha preta Vamos agora fazer o aperto aqui Geralmente coloca bem aqui embaixo, tá pessoal? Pra sobrar espaço pra colocar acessórios Ó, faz um pequeno aperto Pessoal, não são todas, tá? Porque a gente tá mudando aos poucos isso A minha ainda usa chave de fenda, tá? Pra você fazer o aperto da coronha aqui E o aperto da telha Mas a gente tá mudando pra parafusos Allen Pra você é o mesmo parafuso que você faz todos os ajustes E você vai usar tanto na coronha quanto na telha Pra não ter que ter mais uma chave, tá? Então a gente tem mudado esse daí, tá bom? Mas vamos lá aqui Essa aqui ainda é com chave de fenda Eu ia colocar esse grandão Mas ia colocar esse mais pequenininho aqui Esse handguard aqui vai ficar mais legal eu acho, tá? E vamos colocar aqui O supressor Que foi também desenhado O mesmo estilo de handguard Ó Aqui, ok Olha só Montadinha aqui a Tiger com pistol grip da caçadora Tá bom? É... Bálvula reguladora Olha só, ficou bem bacana, né? Ficou bem levinha também Bem show de bola Vamos ver o que o meu filho acha disso, né? Crezinho, o que você achou desse brinquedo novo aqui? Esse aqui eu achei também Essa aqui eu achei também Essa aqui Essa aqui eu achei muito bonita Tem também essa válvula aqui Que é a da Puper Wood Achei essa aqui Enfim Uma cor, né? Não mudou nada Você achou uma cor Tá, tudo bem Mas você preferiu essa ou outra? As duas, essas duas são bonitas As duas são bonitas As duas são bonitas É Deixa eu ver aqui É As duas são bonitas É mesmo bonita Só que isso aqui eu acho que combinou mais Com a bonita É, né? É Então tá bom Manda um tchau pessoal Tchau Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto